O que você tá fazendo aqui? Seguindo você. É o quê? Entra aqui, vai. Não, que isso? Que brincadeira é essa? Não, me larga aqui, estou aí. Me larga. Aidee. Entra. Você tá louco? Desde onde você tá me seguindo? Não notou que tava sendo seguido? Não, eu... Aidee, eu tô indo embora. Talvez a gente nunca mais se veja na vida. Ou talvez se veja, daqui a muitos anos. Eu passei esses dias todos pensando naquele nosso encontro. Cheio de subterfúgios, palavras educadas. Onde é que você quer chegar com isso? Aidee, eu não quero ir embora sem dizer o que eu sinto por você. Eu ainda amo você. Ainda acho que nós dois poderíamos ser felizes juntos. Ai, Tom. Aidee, Aidee. Eu não acredito que você seja feliz nesse casamento. Você não é feliz coisa nenhuma. Sou, sim. Mentira. Sou. Mentira. Você não ia voltar àquele lugar à toa. Mentira. Para, isso é loucura. Meu marido não merece isso. Eu amo meu marido. Mentira. Para, Tony. Para, me esquece. Pelo amor de Deus. Acabou, acabou. Será que você não percebe? Essa história de amor acabou há muito tempo. Não acabou. Você que não teve coragem de viver. Eu não vou estragar o meu casamento por causa de uma aventura. Então, pensa bem. Porque eu não vou te procurar mais. Vai ser melhor. Vai ser melhor para nós dois. Aidee. Pronto. Tchau. 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 Ô, meu filho. Meu coração fica apertado vendo você ir embora. Ô, mãe. Eu estou indo embora, mas eu já volto, viu? E olha, eu vou trazer uma fivela para a senhora americana desse tamanho para a senhora botar assim na parede do seu quarto. Se eu ganhar primeiro lugar, vou trazer uma montoeira de dinheiro. Mas é, o Acácia é que ia ficar orgulhoso de ver o filho montando assim no estrangeiro. Aí é mesmo, né, avô? Sabe por quê? Porque antigamente o peão, ele ganhava assim um radinho, uma televisão. Hoje em dia não, já. O prêmio é grande, é dinheiro, é carro, né? É. Essa moda de montar no estrangeiro, ó. Tchau, filho, pelo amor de Deus. Você me manda notícia assim que você chegar, tchau. Eu vou passar na Nilta todo dia para saber de você. Tchau, o Sr. Paulo Emílio vai com vocês? Não, a gente vai de carro até São Paulo, de São Paulo a gente vai lá para os Estados Unidos. Agora ainda vou para um lugar antes de me encontrar com eles, viu? Benção, mãe. Tchau, Deus que pressou, e filho? Vocês fiquem em paz aí, hein? Tchau, avô. Benção, viu? Daqui a pouco eu volto. Se cuida, Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.